Vamos jogar aí, vamos jogar aí, vamos jogar. 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 Vamos jogar. Vamos jogar, vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar, 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 vamos jogar, vamos jogar. Vamos jogar, vamos jogar. Aperta, aperta! 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 Bota a força pra ela, bota a força pra ela Hein? Não teve falta Não teve falta, hein? Bora, Rafael! Boa! Pega aí mesmo, Galico, pega aí mesmo Alife, adianta, Alife Tá errado Boa, Alife Errado, tá errado Tá errado não, Beto, não, Beto, não, Beto Não, Beto, não, Beto Eu tô dizendo que eu tô com duas Não, é só com uma, você tá só com uma aí, ó Acho que não tem impedimento não, é só de trás, né? Tô de choque Vem, vamo, vamo, vamo Vem, vem, vem Boa, vamo Ó ali na frente, ó É, nós proa daí só botar aí Vem aqui, ó, vem aqui, João Vai, vai, vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. 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 Bora, 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 bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, 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 bora. 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 Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Segura, bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora.